No meu review de Dead Island eu falei que você só tem acesso a armas na metade do jogo, tá? E é isso mesmo, é só a parte da metade do jogo que ele vai te dar armas de fogo. Porém, depois de um tempo avançando, liberando missões secundárias, o jogo vai te dar inclusive uma vendedora de armas de fogo, né? Que ela só vende armas de fogo. Então o que eu fiz dessa vez aqui nesse vídeo foi equipar só armas de fogo, inclusive suas variações, né? Então eu tô aqui com dois tipos de escopeta, né? A de assalto e a de cano curto. Eu tô com espingarda de caça. Eu tô com uma carabina automática e com uma carabina de rajada. Então eu só equipei armas de fogo e eu vou jogando um pouco pra vocês só com armas de fogo. Vou explicar como que você libera essa vendedora. É fácil, é só fazer uma missão secundária ali em Venice. Enfim, vamos jogando aqui. Vamos, mano, fazendo a coisa mais legal desse jogo que é matar zumbis, né? Eu, então, como eu mostrei pra vocês aí, aqui estão minhas armas. Todas elas estão rosinhas, né? É a segunda mais alta. Ó, vamos começar... Nossa, caralho. Beleza. Ok, esse é o resultado do tiro com o rifle de assalto, né? Se for um corredor aqui, ele vai ser legal. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Vou criar aqui um corredor... É corredor? É corredor. O corredor é muito legal de matar na arma porque você precisa dar um tirinho na perna dele, né? Que você derruba ele. Às vezes você nem mata ele, tá vendo, ó? Ó, o corredor tá vivo ainda, ó. Mas um tirinho na perna normalmente já tende a derrubar ele e aí ele fica tanto, né, ignorável. Você consegue até pegar um pedaço dele quanto... É, enfim, segue o Biden. Olha aqui, olha que cena bonita. Você é louco, mano. É, eu gostei muito do Pier de Santa Mônica. O Pier é muito igualzinho, tá? Ele é nível igualzinho deles até fazerem referência aos restaurantes do Pier de Santa Mônica. Isso é muito louco. É, eu não sei se vocês já ouviram a história de quando o... Eu tava lá com o rato e o rato teve uma crise alérgica de camarão. Porque ele não pode comer camarão. Ele é alérgico a camarão. E foi num restaurante que eles, mano, fizeram referência aqui. Mano, é assustador, tá? É igualzinho o Pier de Santa Mônica mesmo. Ó, ali tem uns... Ih, caralho. Vamos já jogar aqui, então. Ah, esse aqui é o fuzil esportivo. Essa arma é bem legal. Eu dei sorte. Foi uma das primeiras que eu liberei no jogo, né? Não é esse modelo, rosa e tal, né? Um outro modelo, um azulzinho mais básico. Vai explodir. Ah, estou jogando sem HUD, né? Se você quiser aprender... Se você quiser jogar sem HUD, que nem eu, né? Então, tipo, você pode ver que não tem número pulando da cabeça dos bichos e tudo mais. É, eu ensinei no último vídeo... De... De Dead Island, né? Deixa eu ver se eu acho o restaurante... É esse aqui, ó. Esse restaurante aqui, ó. Que chama Buckets of Fish. É o restaurante que o... Que o rato teve... É... A alergia. Vocês podem perguntar pra aí, Cardiocola, na live do rato aí. Fala, é sério que você teve uma crise alérgica de camarão? Eu vou mostrar exatamente o... O... O restaurante que estávamos. Enquanto a gente vai matando zumbis aqui. O único foda da HUD é que você fica sem mira pra arma, né? Sem ADS. Mas é da hora. Fica mais realista ainda o game. Deixa eu matar uns bobos aqui. Acho que agora vai ser de 12. Esse aqui tomou bastante dano elétrico. Ai! Pacete! Caraca, não aparece nada na tela. Tá rendido. Tá lá. O único foda é... Esse aqui, ó. Aqui eles chamam de Buckets of Fish, né? Mas ele é um Bubagumps. E... E aí foi aqui, mano. E é muito doido. Porque... Mano, é caraca. É sério. Isso aqui é assustador. Que dia pega o Google Maps aí e abre no Pier de Santa Mônica pra vocês verem. Mano, é exatamente assim, mano. Você tem esse ângulo. É exatamente... Cara, eles recriaram muito bem. Eles recriaram melhor que o GTA, tá ligado? E o GTA faz isso muito bem, como vocês estão ligados, né? É que são... É que não é o mundo aberto, né? Isso aqui ele faz em cenários, né? Ficaria impossível na ideia do GTA, você fazer as coisas em escala tão perfeita, né? Mas, mano, é muito louco. Porque até dentro mesmo, né? A gente come nos andares de baixo e tal. É que aqui o jogo fecha bastante... Aqui tem muita armadilha. Eu vou embora. É... E não dá pra enxergar nada, né? É... Mas é exatamente assim o pico, né? Isso aqui é arma? Não, é péssimo. Ah... Bom, beleza. Se você quiser jogar sem arma, eu já vou ensinar pra vocês como é que faz. Só de arma de fogo, eu vou ensinar pra vocês o caminho pra pegar só as armas de fogo, né? Nossa, caralho, essa aqui é muito legal, hein, mano? Oxi, mentira que eu errei esse tiro. Legal demais, tá maluco, velho. Morreu? Morreu. Vambora. É, pra desmembrar não é muito bom, né? Eu tenho que também enfrentar um dos grandão também. Enfim, mano, isso é muito legal. Isso aqui é um João Pico também, que uma vez eu fui com o Alan Zocca e com o Damiani e a gente foi brincar nesse bagulho aqui, mano. É assustador, mano. É a mesma escala mesmo, assim. É muito da hora isso, né? E a gente tem essa paisagem aqui mesmo, ó. Ali, pra quem é do GTA, ali é as casinhas que a gente rouba os primeiros... É... O primeiro carro com o Franklin. É o Franklin, acho que... Ih, não lembro o nome do Franklin. Mas é naquelas casinhas ali, ó, que a gente rouba o primeiro carro, né? É, no GTA a gente tem... Aquela parte ali é bem recriada no GTA, né? Enfim, muito da hora, mano. Os caras andaram muito bem. Ih, tá lá, mano. É, no final das contas é meio que se você quiser jogar só na arminha, você tem como jogar só na arminha. Deixa eu ver, deixa eu testar o altar. Ah, eu não testei a caribina automática ainda, né? Vamos dar um rajador. Ó. Caraca! E as minhas armas... Também tem isso, né? É, as minhas armas estão modificadas, mas essas armas rosas, elas já são automaticamente modificadas, né? Você não tem a opção de não modificar. Ah, e além delas, você tem também a pistola de pregos, né? Que não é necessariamente... Ó. O corredor vai tomar na perna. Pra ficar ligeiro. Ela é boa. Essa arma aqui é legal porque ela vara, tá? Ela, tipo, se tiver um zumbi atrás e um na frente, ela tira também. Não sei se eu usei todas as armas, não. Eu queria ter certeza que eu usei todas as armas. Eu acho que foi. Não, pelo menos dessas aqui, dessa linha, foi, né? Deixa eu pegar agora, por exemplo, aqui essa carabina, né? E a outra que eu tinha me comprometido era a outra 12, né, mano? Deixa eu ver se eu acho a outra 12. É essa aqui, né? A 12 de combate. Porque eu tava usando a... Mas nem sei se eu tava usando essa ou a outra. Ah, mas essa aqui, inclusive, tá sem efeito. Vai ser legal de usar ela também. Essa aqui não tá dando choque nem nada, né? Olha que jogo... Mano, o jogo é bonito. Assim, de novo, né? É engraçado. Porque no meu review eu fui honesto, né? Eu realmente... Principalmente por causa da expectativa do primeiro e tudo. Eu esperava que esse jogo fosse, tipo... Mano, sei lá, tá ligado? Uma dúvida pro Game of the Year. Coisas do tipo, assim. Mas não falei que o jogo é ruim. Pelo contrário, o jogo é muito bom, né? Tipo, aí... Eu não sou de dar notas numéricas, mas eu claramente daria, tipo, sei lá, um 8. Tá ligado? E o problema é que a minha expectativa era, tipo, um 9 e eu daria um 8, assim. Mas eu vi muita gente, tipo assim... Aí uma galera me deu rage, né? Falou que... Ah, que absurdo. Por que eu, porra, lancei... Ai, caralho. É bem que eu queria. Vamos lá. Ah, não. Não pode ser essa arma aqui, não. Porque o grandão... Ai, a pistolinha. Ah, eu não testei o revólver ainda. Ah, só que, ó... Eu gastei os tiros dessa arma aqui na SMG. Pô, que vacilo, hein? Ah, lá, mortíssimo, filho. Que isso, velho? Rasguei na arminha. Tá maluco? É... Eu... Né? Eu, pô, falei. Eu esperava em alguns outros conceitos. Mas de zumbi, mano... Zumbi, efetivamente, o bicho. Esse aqui é o jogo mais legal de zumbi, né? O zumbi... Eu nunca acho que vi zumbis tão legais num jogo quanto nesse jogo aqui. Ah... Mas aí eu tomei um ragezinho, né? Teve uma galera que veio reclamar do meu review. E aí eu achei muito doido, porque teve... Porque eu vi muito review de gente que só elogiou o jogo. Não, o jogo é perfeito, o jogo surpreende, o jogo é lindo, o jogo é maravilhoso. Nota, 7. Ué... Eu achei estranho, mas tudo bem, né? Vamos lá, seguimos. Ah... Cara, dá outra dinâmica pro jogo mesmo, assim, né? Só essa arma é muito gostosa, né? Vocês claramente perceberam que é a que eu mais gostei, né? Só acerta headshot, né, cara? Cara, que só acerta headshot é assim. Beleza, mano. Ah, Patife, quem é... Quem é você, velho? Que isso, cara? Isso aqui deve ser missão secundária. Mas tudo bem. Ah, vamos lá. Ah, Patife, quero jogar só na arma. Como que eu faço? Você vai ter que avançar bastante no jogo. E quando você... Eu não sei exatamente quando libera essa missão em específico, tá? Mas é em Vênice. E vai ser na torre. Patife, aonde que é a torre? Eu vou fazer o caminho mais longo. Eu vou pelo Blue Crab Grill, que é o lugar que a gente libera primeiro em Vênice. Caso você já tenha chegado em Vênice, aí eu mostro o caminho pra você chegar na torre. Vai ter uma missão secundária ali. Então, se você marcar essa missão secundária, você libera. Você tem que fazer, se não me engano, são duas missões secundárias dessa personagem. E aí você libera pra jogar só com armas, tá? Ah, outra coisa importante, né? É um recurso limitadíssimo, munição. Então, se você quiser, você vai ter que comprar as receitas de munição. E você vai ter que o tempo inteiro construir, fabricar munições, né? Eu acho que é aqui que fabrica, né? Na Blue Crab. É. Então, o tempo inteiro você vai ter que vir e fabricar. Aqui, ó. E vai ter que fabricar cartucho pesado. Deixa eu ver, inclusive, se ele... Por que ele não tá fabricando? Ah, porque eu tô cheio, né? Ah, beleza. Então, ó. Esse aqui é o da pistolinha lá que eu gastei, né? Então, ó. Você vê o tempo inteiro você vai ter que fabricar munição, tá? Inclusive a da arma de pregos, ó. De escopeta e tal. Então, o tempo inteiro você vai ter que fazer isso. Aí, ah, pô. Não tem o material. Caramba, eu queria fazer aí o cartucho pesado. Ele precisa de pólvora e peça de metal. Mano, as lojinhas normalmente tem, tá? Tem a munição, como vocês podem ver aqui, né? Que, no caso, ó. Até consigo comprar algumas aí. Mas eu tô cheio. E eles vão ter, tipo assim, pô, a... Vamos ver se esse aqui, por exemplo, não tem, né? Tem a pólvora, ó. Então, pô, você já consegue comprar a pólvora. Você consegue comprar alguns produtos pra fabricar as munições, tá? Mas a grande lojinha de munição mesmo é o seguinte. A gente tá em Venice, né? Mais uma vez. Eu vou puxar o revólver, porque eu acho que o revólver é uma das que eu ainda não usei, né? É uma arma legal também. É divertida. Acho que eu usei uma vez, né? Eu arranquei a perna de um runner. Ah, deixa eu tentar fazer isso aqui também. Ó, ainda funciona, né? Só que o seu counter vai ser na base do socão. Talvez seja uma boa você... Ó, é da hora porque você vai poder dar uns trigger também. Ah, eu tô sem arma de eletricidade? Só com a pistolinha. Funciona, né, mano? Também a parte elemental do jogo funciona mesmo com as armas de fogo, né? Ah, beleza, mano. Cola na direção da praia. Vocês lembram que tem uma região... Aqui é a região militar. Acho que da primeira vez você vai ter que entrar na região militar, tá? Mas depois que você libera essa porta que eu vou mostrar pra vocês, aí não precisa mais. Porque a região militar, ela é meio chatinha, porque você tem que ativar umas alavancas, né? E essas alavancas, elas demoram pra rodar, né? Tem gente me seguindo, né? É, fora, cuzão. Essas alavancas, elas demoram um pouco pra... Aqui é a berradora. Eu gosto de matar berrador de arma de fogo. Muito rápido, né, mano? Ah, e tem algumas opções também, se você quiser deixar o jogo 100% tático, né? Você tem algumas opções de bombas também, né? Eu não liberei todas, mas você tem, por exemplo, flashbang, né? Tem flash e aí, sei lá, eu tô aqui com a bomba adesiva, então... Vamos fazer uma... Ó, ali, ó, vai ser legal, pô. Esse bicho é chato pra caralho. Flashbang! Errei! Tá morto, né, mano? Você é louco. Ah, e todas as armas têm um ADS, né? Também tem isso. É um ADS diferente, porque esse aqui, por exemplo, é o Rift de Assalto, né? Então você tem um... Um certo aí, ó. Aquele cara ali, por exemplo, vai explodir, ó. Não dá pra brincar, né, mano? É uma brincadeira diferente, né? Mas você tem as armas aí, por exemplo, no Iron Site... Acho que a maioria é Iron Site, pelo jeito, também. Ah, não. Essa aqui, ó, tem um... Essa é a de rajada ou essa aqui é a... Deixa eu ver se essa é a de rajada ou se essa é a... Essa é a de rajada, né? Já não sei aqui, ó. As rajadinhas, né? É legal também, né, mano? Bastante arma legal, como vocês puderam ver. Tem uma variedade de armas de fogo aí, caso você queira jogar só D, né? Mas você vai ter que fazer uma gestão de recurso diferente no game, tá? Não tem muito como não lidar com essa parte da gestão de itens de munição, né? E você tem pouco espaço de munição, enfim. Eu não sei se tem algum personagem que é melhor pra jogar com armas de fogo, né? Mas, enfim. Como vocês podem ver, eu passei por toda a lateral, né, da base militar. Todo esse processo aqui é muito chato, porque tem umas portas, tem uns bagulhos. Você chega aqui nesse cantinho, né, e abre aqui. Aí ele vai demorar, porque ele tem que fechar a porta de dentro, né? Nossa, tá pra ver por aqui, ó. Tá fechando a de dentro, tá vendo? E vai abrir a de fora. E aí, em resumo no mapa, né? É nesse pico aqui, ó. Tá? Nesse pico aqui tem a vendedora de armas de fogo. Eu gosto de deixar... Aqui, tipo... Aqui aí você tem uma mini defesa, né, de choque. Porque quando você ativa isso aqui, esse cabo, ele eletrocuta essa parte aqui do chão, né? Essa parte aqui é molhada. Mas eu desliguei o meu aqui. Apesar que ele religou, ó. Mas dá pra você desligar, caso você não queira isso aí, ó. Pode reconectar e conectar. Isso aí dá choque ali, tá? Então, às vezes, se tiver zumbi te seguindo... Besteira, né? Mas, enfim. Detalhes legais do game. Beleza, você vai passar aqui por dentro... E vai... Nessa portinha aqui. A primeira vez que você tiver uma missão aqui, vai ter uma horda, tá? Toma cuidado, porque aqui tem umas armadilhas. E essa aqui toda hora respawna, tá? E essa aqui é muito chata, porque você passa por ela. Ela ativa aquela arma e ela explode esse treco aqui. Então, ela te machuca bem. Mas você abriu o portão aqui, né? Você passou por dentro. Vai ter um monte de armadilha, tá? Ah, inclusive, da primeira vez que você vier, Minto, você não vai nem poder ir direto nessa portinha que eu vou, não. Você vai ter que dar a volta inteira aqui por trás. Você vai ter que... E, tipo, é cheio de armadilha, tá vendo? Ó, o chão aqui pega fogo. Aqui vai estar lotado também. Aqui, ó. Tá vendo? Tem um monte já. Mas essas são as que respawnaram praticamente, né? Aí, se não me engano, você vem aqui. Aí você mata um zumbi. Pega um cartão. Volta aqui. Abre essa porta. Uma chave. Sei lá. Mais armadilha. E você pode subir aqui, né? Aqui em cima você vai ter bancadinha, vai ter mapa, vai ter armário, vai ter tudo ali. E mais aqui em cima ainda você vai ter essa mina. Essa militar aqui é ela que te dá a missão. Quando você faz a missão... Aí você tem que fazer duas missões da Rodrigues aí. E ela tem sempre armas variadas, tá? Das minhas, no momento, acho que umas quatro rosas eu comprei dela. Mas você pode ver que nem sempre são armas rosas. Ela vende essas facas de combate. E ela vende material de munição também, ó. Pólvora, né? Ela vende liga. Ela vende as coisas que você vai usar. E ela vende armas. Ela não vende praticamente nenhuma milícia. Só essas facas. Mas se você vier aqui de tempos em tempos, sempre vai ter uma arminha rosa diferente pra você comprar. A gente depende da altura do jogo que você tiver, né? Mas sempre vai ter uma arminha legal aqui pra você pegar com a subtenente Rodrigues. Só toma cuidado, porque as armadilhas aqui não são das mais fáceis. Fechou? E é isso. Dá pra jogar Dead Island só com armas. Mas é a partir da metade do jogo aí pra frente, né? Eu não sei exatamente quando libero essa missão secundária aqui. Mas depois que você liberar as missões dela, você consegue comprar as armas. E você consegue comprar também nela os blueprints de munição, tá? E aí os blueprints de munição é aquilo que você vai usar aqui na bancadinha para fazer as suas munições das armas de fogo, né? Então, ah, eu quero fazer arma... Munição, Patife. Faz munição, Patife. Faz munição, Patife. Faz munição. Tá bom? É isso. Gostou? Deixe seu like. Se inscreve. Daqui a pouquinho já vai acabar a cobertura de Dead Island 2. Mas vai ter em breve aí Star Wars, né? Tá chegando, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.